Manda teus anjos sobre nós, Senhor. Você precisa de motivação para começar esse dia? Você quer começar esse dia na graça, na paz do Senhor? Olha, hoje o Salmo diz assim Saciai-nos, Senhor, de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia que a bondade do Senhor e o nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho fazer e dar frutos o labor de nossas mãos. Meus irmãos, que palavra poderosa, cheia de promessas para a nossa vida. E logo ao amanhecer, porque Deus quer cuidar de você ainda no seu amanhecer, no início do seu dia. Deus é bom e quer derramar a sua graça sobre nós. E é por isso que aquele que pede, recebe. Então nós vamos começar rezando juntos nessa manhã. Coloque a mão no teu coração. Senhor, eu me levanto para mais um dia, para mais lutas e desafios. Mas eu quero viver esse dia na tua presença. Por isso eu te peço que sacie nessa hora a minha alma com o teu amor e envia, Senhor, os teus anjos para me conduzir. Manda teus anjos para me orientarem em todas as minhas decisões e para me guardarem de tudo que possa me afastar de ti. Manda teus anjos para derramar as tuas bênçãos sobre todas as minhas atividades nesse dia. Sobre a minha casa, a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos. Manda teus anjos para que eles sejam sinais da tua presença comigo em todo o tempo. Que eles possam cuidar de mim e me recordar o tempo todo que é por causa do teu amor que eu estou vivo e permaneço de pé. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você toma posse e quer invocar os anjos na sua vida, escreva aqui Amém e envie para 50 pessoas esse vídeo para que elas também sejam abençoadas. Eu espero você hoje às 9 da noite para o nosso trídeo de oração. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não perde, não. E entra no Telegram Aline Brasil para você baixar o PDF com todas as orações. Deus abençoe você.